Olá a todos, vamos falar hoje de depressão. Olha que assunto mais agradável. Que assunto mais atual? Depressão. A depressão é um dos maiores males de hoje, né? De hoje em dia. Depressão. A pessoa tá deprimida, tá cheio de remédios para depressão, se oscila muito entre depressão e, assim, ansiedade e ficar agitadíssimos. Todo mundo fala, se fala, se chama de bipolar, a Raquel chegou. Então a depressão hoje é um dos grandes males. Vocês estão interessados em saber? Eu acho que é importante porque estamos realmente rodeados por muitas pessoas deprimidas, né Raquel? Não, não é a Raquel reprimida, mas eu tava dizendo o quanto a depressão hoje é um mal difuso, né? Acho que a gente poderia até pegar alguns dados aqui. A depressão é extremamente difusa hoje em dia e as pessoas estão tomando remédio como loucas, né? Estão abusando de remédios e abusando de uma série de outras atividades e, sim, né? Tipos de drogas diferentes para ajudar a superar a depressão. E o que que, assim, Adriana, o que que as pessoas evitam, né? Nisso. É. O que elas estão fugindo, né? As pessoas, como diz, escreveu Jung, né? A depressão é uma senhora vestida de preto que nós deveríamos convidar a se sentar na nossa frente e tomar um cafezinho com ela e ouvi-la. As pessoas evitam se ouvir. E entrar em contato com aquilo que elas estão sentindo pela simples e razão que, sim, é doloroso e levaria a tomar atitudes. Sim. E com isso, né? Com essa baixa disponibilidade de ouvir, de se ouvir, isso se tornou algo patológico, né? Como uma doença. Parece que pulou uma fase, né? De saber do que se trata. Pulou uma fase. Muito boa. Bom falado. Bem falado. É, porque vira patológico, ou seja, vira um sintoma pesado que nos captura e que a gente fica enredado, né? Enredados nele. Não conseguimos mexer, não conseguimos ter ânimo pra nada. Não conseguimos mais entender o que é que está acontecendo conosco porque já tem muito tempo que a gente está com esse... Com algum tipo de mal-estar. Que precisa ser... Eu estou olhando uma... Precisa ser visto. A depressão é literalmente uma depressão. Uma queda. Uma queda. Um murchar. Uma queda no processo. No processo que a gente está vivendo, né? Ou seja, eu estou fazendo as coisas e tudo e eu sinto um negócio que me puxa pra baixo. Esse pra baixo é o momento, por exemplo, do descanso. É o momento da pausa. É o momento de dar um tempo pra poder ficar consigo. Pra poder entender o que é que está me trazendo pra dentro. Tecnicamente falando, né? Conforme aquilo que a gente estuda. O que significa que, na verdade, o que está lá fora não faz mais sentido. O suficiente. Não faz mais sentido pra o ser. Mas o ego, que tende a ser burro, ele insiste. Ele insiste. Insiste porque é feio mudar. Insiste porque é assim que tem que ser. Insiste porque isso dá dinheiro. Insiste porque eu não quero, eu tenho medo de mudar. Insiste porque, sei lá o que, insiste. Então, ele fica apegado a um cadáver de vida. Fazendo de conta que está vivo. E aí, com o tempo, vira uma depressão crônica. Porque a depressão, conforme a gente viu na apostila, e conforme a gente é Jung fala no livro Energia Psíquica, que é um livrinho assim, é pequeno. A energia, a estrutura energética do nosso sistema, ela segue o movimento, tanto de expansão, que vai pra frente, de realização, quanto de inspiração, né? Que entra pra dentro. Isso é a depressão. É quando eu preciso me renovar. Só que eu não sei exatamente o que vai acontecer disso. Eu, como ego, né? Eu só sei que eu preciso, que uma certa hora as coisas não estão mais verdadeiras pra mim. Isso se eu tô em contato comigo, tá? Não tô forçando a minha barra. Eu tô me ouvindo minimamente. Eu sinto que não tá mais verdadeiro. Aí, o que vem depois disso? Eu não sei. Ninguém sabe. A gente precisa ter esse espaço, essa abertura, essa fé, até, no próprio processo da nossa vida. Então, a gente recua. Isso não quer dizer que você vai fechar todas as portas, mas você vai parar, certamente, de fingir que tá tudo bem, né? De fingir que você tem que fazer um esforcinho a mais que vai tá tudo certo. Aí, recua e vai ver o que acontece. O que que a Montefoski fala, que a Jung fala, na verdade, é que quando a gente vive determinadas situações na vida, a gente acaba desenvolvendo as capacidades pra lidar com aquelas situações. Tudo certo. Só que nisso, quando a situação não faz mais sentido, nós nos sentimos incompetentes. É aquilo que apareceu na live de ontem, quando eu fiz a live com a Caroline, no Amigas do Parto, e aí ela contou de uma mulher, de quando ela estava grávida, que ela foi e tava lá com o barrigão dela, e a Caroline tá toda... Ela é toda identificada com o papel de mãe, né? Quem tá feliz por estar grávida, tá assim. Então, ela tá lá com o seu barrigão, esperando pra consulta, na boa, assim. E aí tem uma mulher do lado dela, com a cara estarrecida, tá meio assim, zonza. E uma hora essa mulher não aguenta, olha pra Caroline e fala, é muito esquisito isso tudo, né? E quem fala, é... Ela fala, não, é muito difícil. Eu falo, é, é difícil, né, Caroline? A mulher fala, mas é porque eu, de repente, percebo que eu não sei nada. Ela teve um bebê, não sei nada. E, de fato... Aí eu falei, pra ela não saber nada, todos nós, todas nós, a primeira vez, geralmente, não sabemos nada. Só que a Caroline, enquanto a Caroline tá lá, numa Buda feliz, né? Por quê? Porque ela tá identificada com o lugar da mãe. A outra vinha, provavelmente, de um lugar de trabalho, de não sei o quê, tudo mental. Aí, de repente, ela virou mãe e ela se dá conta, graças a Deus, tá se dando conta, que ela não sabe de nada. Então, esse susto, a gente tem, todas as vezes, né, em que tem um movimento regressivo, que se chama da libido, que é um movimento de depressão. Porque aí, tudo aquilo que você tá fazendo não tá mais batendo direito. E você não sabe, né, que na hora você... A vida te fala assim, deusinho fala, olha, eu, você vai parar de fazer isso, mas, olha, já tô te mostrando qual é o caminho, tá tudo prontinho pra você. Olha que bonito que eu fiz pra você. Não é que sim que funciona. Funciona que, primeiro, uma coisa morre, tá bem moribunda, no mínimo, e aí tem um brotinho acontecendo aqui. E aí, esse é o processo de fé. E é fé no nosso processo, né, na gente, no nosso crescimento. E como estamos tão alienados, né, essa sociedade, a nossa cultura hoje, tá uma porcaria total. É tudo mental, é tudo material. Então, a pessoa não tem esse sentimento. Ela não acredita em si. Ela só acredita nas coisas concretas. Então, ela fica agarrada em cadáveres, boiando no pântano fétido, porque não existe além. Ela não consegue acreditar que se isso tudo não faz mais sentido, é porque tem alguma coisa nova que vai surgir. Ou ela vai morrer. Eu, pra mim, sempre pensei assim, Raquel. Sempre pensei assim. Ou eu vou morrer, assim, que acabou a minha vida. Quando acaba alguma coisa... Ou a minha vida acabou. Acabou. Se a minha vida não acabou, ou eu tô indo a vida, é porque tem alguma coisa nova que vai aparecer. Dá um tempo, hein, pra aparecer? Dá um tempo. E tenha fé? Não, tudo prontinho. As pessoas querem, né? Tudo certinho. Aí eu vejo casamentos podres, de pessoas intelectualmente evoluídas, mas que continuam com uma vida absolutamente incongruente. Agora, duas possibilidades. Uma pessoa pira, porque é melhor ser uma, vai trabalhar na loja, vai na padaria, vai fazer coisas banais. Se você quer ter uma vida banal, não vai se desenvolver intelectualmente pra depois manter uma vida banal. Porque você vai pirar, não é? É, não é coerente, né? Não tem coerência aí. Naturalmente, a gente busca uma coerência, né? Todas as pessoas. A coerência é saúde mental. Por isso que eu tô falando, Pirá. É muito importante a coerência. É muito importante. Senão a gente pira. O que cria o surto é a incoerência interna. Então, inclusive, toda vez que a gente aprende alguma coisa, por isso que eu escrevi também o livro lá, da Psicanha das Vidas Passadas, tudo tem que ser coerente. Eu tenho que continuar num processo coerente. Então, tudo que eu sei que eu sou, acontece uma coisa nova, tem um novo conhecimento, eu tenho que integrá-lo. Isso, claro, que vai mudar a minha identidade, muda as minhas crenças, muda o meu estilo de vida, muda o que for que precisar. Mas tem que mudar. Senão a gente cria um desequilíbrio psíquico que uma hora vai aparecer a conta. Quando você falou que o ego, ele começa, ele é burro e ele começa a falar pra si mesmo, algumas coisas como, não, tem que aguentar, é assim mesmo, querer manter a estrutura. Eu fiquei pensando o seguinte, não é só o ego da pessoa. Aquilo se torna um conselho pra terceiros. E aí a pessoa vai falando isso. Eu sei. E aí os outros viram uma rede, né? Vira uma rede que prende todo mundo. Uma rede de verdades. É porque cada um quer se manter, cada um tá boiando naquele pântano fétido e vai sustentando o outro que também não quer afundar e também não quer sair. É isso. E isso vira aquela sensação de segurança, né? É aqui que eu tenho que ficar porque isso é certo, né? Isso é seguro. Eu tenho que ficar, não. Mas é um engano, né? As pessoas no fundo sabem que é um engano. Sabe? As pessoas têm muitas racionalizações pra manter o status quo. E aí elas choram, elas ficam tristes, ficam agitadas, não sei o quê, mas assim, é porque elas querem manter o status quo. Não vão até o fundo. Então o resto é tomar remédio. É aí que entra a depressão como estado patológico. Porque o ego, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele vai pagar um preço por isso. O ego, ele é o responsável pela realização de um todo. Então a gente não tem como forçar, nos forçarmos a viver uma realidade que nos prejudica e que nos impede o desenvolvimento. Que não é profissional, tá, gente? Foda-se, profissional. Profissional é só uma consequência disso. O desenvolvimento como seres, nós somos, nós estamos voltados pra isso. assim como uma criança de um ano, ela está toda direcionada pro crescimento físico e psicológico, nós continuamos. Só não é mais físico, mas continua sendo psicológico, intelectual, cognitivo, né, espiritual, tudo. Isso é ser humano, é ser ser humano. Não tem como a gente parar. Então a pessoa que entra nesse estado depressivo é porque ela quis parar, porque ela teve medo de andar. E aí entra a depressão crônica, porque a vida para. A vida inteira para. Tem estágio, como você escreveu na divulgação, tem estágios que precisam de remédio, assim, né? Porque senão a pessoa, não sei, deve ser necessário, né? Em algum momento, eu sei lá. Se a pessoa está muito fora, né? Como você disse, que não é patológico, enfim. Mas o que eu quero dizer é que quando você fala do início disso, quando está no início e não está crônico ainda, é um processo natural que todo mundo deveria reconhecer como natural de se recolher e que vira patológico porque não é reconhecido como natural antes. E se luta contra e se foge dele, aí ele, esse estado interno vai crescendo, vai ficando sempre mais pesado, vai catalisando a nossa energia. E aí a gente fica sem força para fazer a vida. que é isso que é a depressão. Você não tem mais força, você não quis ver. Antes de chegar nesse momento que você não tem mais ânimo para nada, teve muitos outros momentos que você não quis olhar em que você começou a perceber, você sabia já que não estava perdendo o sentido. Exatamente como nos casamentos. Antes do teu marido te trair, ou da traição, quando você se dá conta que acabou, começa a acabar muito tempo antes da coisa explodir, né? Muito. Todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe que a maioria das pessoas finge não ver. Tapeia, né? Acha que, né? Minimiza. E assim vai. Só que essa situação que é adoentada, ela acaba drenando as nossas energias. Drenando, assim, você se está engajado, passar o dia, fazendo uma atividade, ou estando numa relação, ou enfim, envolvido com alguma coisa que não faz sentido para você, ou seja, sentido significa que não te nutre e não te faz crescer. Que não é, são duas coisas importantes. Porque te nutre, mas nutre o quê? O que te faz crescer. Não nutre o teu prazer pessoal. Né? Uma coisa que te empodera, né? Te deveria deixar mais forte, mais acordado, mais inteligente, mais disposto. Se você persevera numa situação que te prejudica, você vai ficar sempre mais sem forças, até a autoestima vai cair sempre mais, você vai se sentir sempre menos valioso, capaz, importante. e é assim. É triste, mas é o resultado de um apego, de um apego. Que é isso que a psicanálise ensina, pessoal, que é muito importante entender. Mesmo as pessoas que parecem vítima das situações e choram muito, né? Por exemplo, né? Você parece, sofre. Por que que a pessoa persevera? Porque tem um interesse. É isso que a psicanálise mostra o que está por trás do palco. Tem os bastidores, ou seja, as dinâmicas do ego, que não são necessariamente intencionais, que a pessoa vai lá e dá um tiro no próprio pé, não. mas tem um outro jogo, que é o que segura, são onde tem as cordas e é onde tem o, né? Então tem o interesse. Hein? A malha. A malha, é. E os bonecos que são mexidos e você é tanto quem, na verdade, está sabotando o teu processo. Por quê? Porque você tem um interesse que pode ser mil coisas, mil coisas não. É sempre o interesse do ego, é medo, é o interesse que pode ser econômico, é o interesse afetivo, né? Interesse não quer dizer que eu tenho interesse em fazer essa transação aqui. Não, quer dizer que tem alguma coisa que me prende e da qual eu tenho uma vantagem. Por isso que eu me mantenho assim, mesmo que me faça sofrer. Então eu, para o mundo, para a minha analista, eu mostro o meu sofrimento. Porque a gente vai para mostrar o sofrimento, né? Mas por que que depois de um ano de análise nada muda? Porque não foi ainda atingido o ponto, porque toda essa cena aqui é verdadeira, mas ela é incompleta. Tem alguma coisa que ficou escondido, que ficou entendido. É qual é o teu interesse em permanecer nessa situação? Nossa, veio coisas aqui para falar, para perguntar, Adriana. Não sei o que eu falo primeiro. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer também. Não, eu lembrei de uma coisa, né? Muitos anos atrás, a minha família teve contato com outra família e que tinha uma pessoa que depois foi diagnosticada com problema mental, etc. E essa pessoa tinha crises muito fortes, né? E a família não tinha uma abertura para isso, para esse tipo de abordagem, obviamente. E ele tinha crises de, a pessoa tinha crise de agressão. E ele tinha crise de querer agredir uma mulher. só que aí quando vinha uma pessoa e falava firme, ele entendia. Entendia. Então, assim, existe sim essa tensão, esse problema, sim, que são reais, mas isso não tira totalmente o discernimento da pessoa, me parece. É, pois é, pois é. Tem uma linguagem, pelo menos, que a pessoa entende, né? Sim, 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 as pessoas fazem muitas, mas não é só a pessoa vira um mecanismo, não estou dizendo que a pessoa é malandra, necessariamente, mas tem uma tendência e como a família se espanta demais e precisa muito discernimento mesmo, que tem um limite, eu vou contar duas coisas, um caso meu antigo, bem antigo, de um homem que ficou comigo seis anos, eu era muito nova, muito tempo atrás, e teve uma hora que ele teve o que parecia ser um surto, até o irmão dele veio lá de longe falar comigo e tudo, ele falava, ficava parado assim, estático, sei lá, na banheira, em algum lugar, não sei o quê, a minha escolha de ação foi ignorar, tipo, não, eu não, não caio nessa, era real, mas tinha uma brecha para que não fosse, e eu senti que tinha uma brecha, claro que é um risco que eu estou assumindo, mas, e aí eu comecei a continuar tratando, eu pouco me lixei, para assim dizer, entendeu, das crises e tal, e talvez isso era uma coisa que era para fazer mais, Raquel, porque as pessoas podem, vou falar mais no terceiro caso, então, eu falei, não, eu continuo a tratá-lo como um sujeito, que é o que a gente faz em psicanálise aqui, eu olho para o sujeito, eu não fico nas expressões do ego, para o sujeito, e ele saiu, não demorou muito. Segunda coisa que eu queria falar, tem um caso de um homem que entrou, ficou poucos meses de análise e saiu agora. Ele perdeu um filho violentemente, o filho foi morto a tiros, ele reconheceu o filho, foi ter que reconhecer, enfim, uma coisa horrenda, horrenda, e a analista, que é muito sensível, claro, é uma situação, ela falou, nunca vi uma pessoa próxima, ele dava a entender, ou falava até, que enfim, ele tinha vontade de se matar. Nunca deu, ela nunca sentiu uma pessoa tão próxima desse lugar. Agora, o cara saiu, não se matou, fez uns três meses de análise, quem pagava era a esposa, quem entrou em contato e marcou era a esposa, e quem entrou em contato e disse que ele ia parar era a esposa. Ele nem se deu trabalho, de assumir o tratamento dele, uma postura assim, né, estranha, muito passiva, filhinho dela, e ela disse que ele estava muito melhor, a gente ouviu esse áudio. Agora, o que eu entendo disso? Que a analista não teve experiência suficiente, era difícil o caso, não teve suficiente experiência para cortar, assim, atravessar esse estado de desespero e ir direto para o sujeito, porque ele não se matou coisa nenhuma, e ainda por cima parou a análise, a terapia, e aí está melhor. Não era para parar, não era para parar. Ele ficou boiando e voltou, porque não foi fundo suficiente, porque do lado de cá a gente fica impressionado, e aí, ficando impressionado, a gente é capturado pela dinâmica neurótica do outro e fica preso. E não resolvemos, não ajudamos. Não quer dizer que a pessoa vá continuar, se a gente, mas a gente, eu acho que ela ficou um pouco presa, impressionada, é ficar presa. Porque nós trabalhamos com várias camadas, não é só aquilo que aparece. Terceiro exemplo, que a própria Caroline me contou ontem, que é um grande avanço para ela, parece que ela está fazendo algumas aulas de dia, sei lá o quê, os dois filhos, que são o mais velho, que é o filho da mamãe, 12 anos, 13 anos agora, é o filho da mamãe, assim, a cópia dela, e a menina, a única filhinha que entrou numa crise de asma desesperada quando começou a escolinha, materializando a angústia da separação da mãe, e aí se manifesta na criança. Mas ela já evoluiu, então ela falou, ela falou, olha, tem que contar um caso que aconteceu hoje, ou seja, ontem, ela acordou de manhã, os dois filhos, esses dois, estavam com uma tosse, com um começo de asma, de dificuldade de respiração, não sei o quê, ela sacou que era emocional, e ela falou assim, escutem só, eu preciso fazer a minha vida, porque senão, eu vou ficar velha, vou ficar uma velha, chata, encher a vida, encher o saco da vida de vocês, mais pra frente, tá entendendo? todo mundo ficou bem, foi pra escola, voltaram com novidades, e não tinha mais asma, olha só, e o menino tem crise de asma, você já teve, é, é assim que é, aí qual é o limite? A gente tem que aprender a sentir, né, a sentir, porque isso daqui vem de quem tá vivendo, e tá sóbrio, que a gente tem que estar muito sóbrio, e sacar, e claro que ela tem vários anos de análise, né, e de, e tá na formação, e é por isso que serve a formação, basicamente, pra gente não ser tolo. Então, assim, quando que precisa de remédios, eu não sei, eu não sei, eu, eu não sei, eu não prescrevo, eu não encaminho, assim, não sei, eu sei que, que quando a gente, não se olha, não cuida da gente, as coisas só podem piorar, e isso é garantido, como qualquer coisa, né? Sim, exatamente. As crianças ficaram bem. Ah, meu Deus. Tanto remédio. Isso aqui, ou seja, ela se recuperou como sujeito, isso a gente faz, essa aqui é a formação, ela se recuperou, ela saiu, ela saiu daquela mamãe, oh, meu Deus, né? Culpa, cuidados, amor, amor, e ela encontrou um novo amor, que é da liberdade, de dar a liberdade a si, e aí, consequentemente, a eles. Exatamente. Então, mas então, quem que nunca esteve deprimido, né, Adriana? Quem que? Acho que é inevitável, né? Inevitável. E é uma coisa que, que ainda, ainda é tabu nesse sentido, né? As pessoas, nossa, depressão, aí, tabu, assim, no sentido de que, peraí, acho que travou, tá aí? Voltou. Tá. É tabu? Tabu no sentido de que, não se fala disso, nessa profundidade, obviamente, né? Não se fala disso. Se fala assim, ah, porque, se dão motivos, se falam, se descrevem motivos, que explicam e que deixam as pessoas, assim, lamentando quanto a isso. Entende? E aí, a própria, quando, quando alguém lamenta porque o outro está deprimido, quem está deprimido se sente incompreendido. Né? Não está sendo compreendido. É, é algo negativo estar nesse estado. Ainda é assim. Então, isso não traz uma, uma abertura, né? Não, não, não tem um preconceito, Porque, porque, precisa, é cultural, a cultura leva a, está sempre bem, e as pessoas fingem estarem bem, e o ritmo de vida exige que a pessoa esteja sempre ativa, né? Sempre, sempre assim, no pico das atividades, e, claramente, isso tem um efeito. Todo mundo sabe, tem um efeito. Então, a gente tem que aprender a encontrar um novo equilíbrio na nossa vida, que é um equilíbrio que alterna, assim como a gente dorme e está acordado, alterna momentos de expressão mais externas com momentos de introspecção, momentos de recuo, momento de recolhimento, momentos de silêncio, momento de desconhecimento, também, do que está acontecendo. isso é ter uma relação consigo, isso é ter uma relação com a gente, e não usar a gente, nos usarmos para trabalhar, para ganhar dinheiro, usarmos a gente para estar com as pessoas, a gente é um organismo vivo aqui que tem um destino seu. Então, é necessário a gente ter uma relação conosco, entender o que a gente tem, o que a gente não tem, o que está acontecendo com a gente. Mas isso não me parece que tem, não me parece que se tem um respeito com isso ainda. Não, não, ninguém tem nada, por isso que está assim, ninguém tem nada, parece você é chata, você, todas essas bobagens aí que se falam, não tem, mas aí as pessoas pagam um preço para isso, e é assim que vai a vida, a gente vai mudando porque a gente recebe pauladas. a gente muda, ou a gente muda por amor, como se dizia antigamente, ou a gente muda pela dor, geralmente se muda pela dor. As pessoas só mudam porque não dá mais para aguentar. Então, se você precisa de mais porrada na vida, vai, a questão da depressão como de outros males que podem se tornar pesados, é que tem um lugar em que não tem muito, não é mais fácil de voltar. só precisa saber disso, saibam disso, e depois, se querem, né, viver uma vida sofrendo, 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 enfim, eu acho que, como você está vendo, eu não estou, quero convencer ninguém, né, e as pessoas têm que assumir responsabilidade sobre a própria vida. isso que é. Se é isso que você quer, fique. Mas, se tem um preço, tudo tem um preço, e o tempo, inclusive, passa. O tempo passa. Passa. É. Então, é melhor acordar antes e fazer o que a gente precisa fazer antes e explorar novos caminhos na vida, novas formas de viver, de pensar, de se perceber, né, e o que parece, olha, quero estressar aqui, o que parece impossível de se solucionar é porque está sendo olhado, visto, por dentro do antigo, do antigo. para eu, eu sugiro o livro, o livro, como é que se chama? Quando eu comi meu pai. Quando eu almocei meu pai. Quando eu almocei meu pai, que também, em inglês, saiu como o último homem do Pleistocene, que conta, né, de forma muito irônica, engraçada, é escrito por um estudioso na área, sobre a saída do primeiro bípede, né, meio macaco, meio homem, das árvores, né, e o conflito entre ele querendo se venturar na planície, que era uma coisa bem absurda, já que não tinham garras, não tinham a força física, porque almocei meu pai, a força física, né, de estar contra as feras, e o irmão dele que ficava nas árvores, que achava aquilo um absurdo, né, porque você vai fazer uma coisa dessa, não tem mais, não tem nada, essa é a vida, essa é a gente, a gente vive assim, nas árvores, estamos protegidos, tem comida, porque é que você vai nas planícies, se expondo ao risco, ao perigo, né, o ser humano é muito frágil, a única coisa que o ser humano tem é a cabeça, é o cérebro, e aliás, eu vou aproveitar, porque eu queria fazer uma live, só sobre isso, a curtinha, como que a gente aprimora o nosso QI, se expondo ao risco, fazendo experiência, a gente não melhora o QI lendo livro, só, a gente tem que fazer experiências, experiências que nos desafiem, senão a gente fica retardados, a vida toda, mesmo com diplomas, você tem que se expor, você tem que descobrir coisas novas, você tem que se colocar numa situação em que você tem que descobrir como sobreviver, e aí você vai ver que você começa a virar uma pessoa esperta, e assim foi, a humanidade nasceu assim, nasceu assim, a gente descobriu um monte de coisas, somos os mais inteligentes, né, agora precisa fazer o download desse espírito de inteligência para os indivíduos, né, que é o que a gente faz em psicanálise, em facinha indiana, que é isso, porque é isso que eu mantei fosse que fala, isso aqui é, é a essência do ser humano, é esse estar em evolução, agora, se você vive uma vida em que não tem nenhuma criatividade, você está parado no ponto, que você está infeliz, que você não consegue construir uma vida que seja tua, você não está sendo ser humano, e aí não tem como não ser deprimido, e se você não quer mudar, não chore, vá tomar uma cerveja cerveja e chacar, só isso que eu posso te dizer, é a tua vida, é a tua vida, você que é responsável, não tem nada pronto para ninguém, né, Raquel? É, é o caminho das pedras, né? É o caminho das pedras, e o Titi dá asas, porém. Sim. Muita, muita, e quando a pessoa, posso fazer mais uma pergunta só, Adriana, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Ah, faz. E quando a pessoa está muito cansada, por exemplo, mas muito cansada, e ela, por exemplo, sei lá, ela é mãe de cinco filhos, não pode parar. E aí, como é que faz as situações extremas? Ela vai ter que encontrar apoios, começando com os cinco filhos, distribuir tarefas, talvez rever as exigências que ela tem, do que tem que ser feito na casa, na vida, dos ideais de maternidade, talvez, né? De prover, de ser, de tal, de beleza, de dinheiro, de tudo que tiver, tem que rever, fazer uma revisão geral para abrir algum espaço novo. Porque se ela se deixa só, se ela vai como, se deixa arrastar pelo trator da vida, ela nunca vai encontrar, ela está só sendo levada dia após dia. Então, ela tem que conseguir dar paradas. E isso se faz distribuindo as tarefas. E talvez é uma das coisas importantes para ela aprender. Abrir mão de certos ideais, de certas expectativas, de fantasias do passado. Eu vejo muitas, muitas mães que insistem em dar para os filhos uma vida de sonhos, né? Enquanto elas estão carregando o mundo nas costas. Isso é uma escolha. A gente pode, pode ser diferente. Eu acho que se uma mãe faz isso, ela se anula como mulher. Não é uma mãe que vai ser respeitada pelo próprio filho. E não, e é velho. Esse é um modelo antigo que está caduco e que faz sofrer. e ela tem que sofrer. Tem que sofrer. Para ela, talvez, parar e distribuir tarefas para todos os filhos. A casa é um ambiente coletivo, na minha visão, todo mundo participa da casa. Todo mundo tem que gostar de viver aqui, tem que saber o que é limpar uma casa, arrumar uma casa, ter um ambiente gostoso. Os filhos não são fregueses, não são visitantes, não são... Eu não sou serva. Eu briguei muito com a minha filha. Foi assim, e sim um escândalo. E ela era um osso duro que Deus me livre. Ela gostava, ela gosta de ser servida, né? E eu também gosto de servir quando eu amo, mas não para ser serva. E quando eu vim para cá, que aqui a vida é muito corrida, eu já não dava mais conta de fazer muita coisa. No Brasil, vocês têm a empregada, têm a faxineira, que é sempre uma mulher... Quem? 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 Não, você não. Eu não tenho. Então, isso aí ensina, né? As pessoas que as mulheres são aquelas que fazem as faxinas, né? A empregada serve para lembrar todo mundo que a mulher é quem cuida da limpeza da casa, da comida. Tem sempre alguém que carrega aqui nas costas para um preço bem bacaninha, né? Para o patrão. Aqui não, aqui, assim, né? E aí eu tinha que botar ela para trabalhar e ela brigou com tudo. Foi um ano, um ano até ela engrenar, porque ela é um oço muito duro todos os sábados. Briga até feia, mas é isso. Eu sempre, assim, eu existo, eu como mulher existo, não estou aqui para servir. Então, mulher com cinco filhos, tal, ela tem que começar, tem alguma coisa que tem que rever no meio desse furacão que é a vida, tem alguma coisa que ela precisa rever de como ela organiza a vida dela, das expectativas que ela tem, do porquê que ela está fazendo isso, de quais redes de apoio, se ela está dando uma colher de chá para o pai das crianças, porque cadê esse homem, entendeu? Quantas mulheres carregam o mundo nas costas e depois o homem não está e protegem o homem na frente das filhas, quer dizer, é um negócio, é uma esquizofrenia incrível, né? Assim, elas estão, elas vivem mal, mas não se ousa, né, atacar a figura, a autoridade paterna, enfim, então é isso. Então tem que, literalmente, analisar a situação, fazer uma boa análise. Então não é só de questão de tempo, é onde que eu estou investindo meu tempo, por que que eu estou investindo meu tempo assim, isso está atrelado a valores. Então não é uma questão de organização do tempo, a valores, as coisas que eu, as minhas crenças, os meus hábitos, meus valores e quais são os meus objetivos, o que que eu estou fazendo. Então é analisar e se perguntar e então tem que reformular tudo, é sempre assim. Obrigada, Adriana. Obrigada, Raquel, obrigada a todos. Até a próxima. Mais uma vez. Até a próxima. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Igualmente.